TAMO JUNTO, CAMBADA, CAROLA DE GILO, GÊNIO! Ó! Eu não sei se alguém curte, mas... Esse aqui é um dos meus preferidos, né? Vivaldi. É música clássica, né? Porque de vez em quando a gente também escuta até música clássica, né? Mas esse aí das músicas clássicas, esse aqui é o meu preferido, né? Antônio Vivaldi. Tá louco. Às vezes quando a gente tá viajando, quando eu tô viajando, né? Eu coloco aqui o sonar. Vai torando mesmo. Tranquiliza demais, né? Vivaldi é... o cara é top. Isso sim que era música no passado, né? As notas que o cara usava e tudo mais, né? Agora não é... É na escambada! Canal clandestino Chani! Mais uma vez com vocês, e diretamente da terra da rainha... Di-di-di-di-di-diz... Eu nas veias! clandestina inside line mais uma vez com vocês, escutando Vivaldi ó o manzão aqui do meu lado, aqui ó a direção dele ali, onde é que tá, ó ó, direção esquerda todo invocado ainda a Monstria, se buzinando aí é top essas trombas aí eu não sei que que diabo de carreto é assim que ele tá que ele tá engatado atrás o man é filé, viu eu curto o man o manzão é o manzão é top topzera essa parada ela deve fazer alguma coisa, né acho que essa barra aqui, ela deve descer pra cá, ó tem um scan ali também, ah não, é um man tinha um scan, aquilo é um 560 ó opa 18560 rodinha de alumínio, baixa acho que esse caminhão ele é da da Alemanha aqui nosso pátio aqui alemão essa carreta dele aqui é interessante, viu é bem interessante, tem um buraco aqui entre um na outra tem as pernas aqui pra descer aqui também, ó desce aqui, desce lá, ó eu nunca tinha visto esse tipo aqui não, é a primeira vez que eu tô vendo aqui atrás também tem, ó e é alemã, né da Alemanha e obviamente a lona dele abre só um lado, né tá aqui a outra também, a Alemanha top 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 na Alemanha a carreta geralmente elas é, os eixos, né é bem mais baixo, eu ouvi falar ela vou passar no acho que no navio ou no navio ou no trem, parece, né não pode ser alta demais, né porque já dá pra ver a diferença da minha da minha roda pra dele ali, ó é só de olhar aqui, dá pra ouvir já a dele aqui é bem mais baixa só que eu achei interessante essa carreta dele aqui nunca tinha visto esse tipo aqui não é a primeira, primeira vez primeira vez, isso aqui é a minha carga queria mostrar outra coisa pra vocês bem interessante eu não sei se com certeza, não sei eu tenho certeza que isso nunca aconteceria no Brasil mas nunca, nunca, nunca nunca, 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 nunca mas nunca mesmo esse caminhão aqui ali ele teve um acidente eu vou mostrar pra vocês lá ele teve um acidentezinho besta, né e virou sucato o caminhão ele bateu na traseira de acho que na traseira, ou bateu alguma coisa, né não sei direito olha como é que ele já tá o caminhão o caminhão desceu eu tenho certeza que ele seria todo reutilizado, né eles mandaria arrumar vai ver aí ó a batidinha dele foi aquela ali na frente aí ó dobrou um pouquinho o radiador ali aqui na frente tá um pouco quebrado aí e lá ó isso aqui com certeza vai ser um voo 2010, né 2011 tem até ali personalizado ali ó dos dois lados do lado e do outro olha que legal e tipo assim dá dó, né dá dó e pelo que eu escutei não compensa arrumar eu não olha como é que tá lá dentro tá aí de de rebarba, né como é que se fala é pra tirar as peças aí ó quando eles precisam de alguma coisa eles vêm aqui e vai arrancando vai desmontando ele devagarzinho, né aí tirou o tanque já tirou tirou um monte de coisa já vai desmontando ele aos pedaços e aos pouquinho vai desmontando quebra um spoiler e tira ele daqui e põe no outro mas o agora já tá bem mais depenado já porque quando eu comecei nessa empresa aqui ele tava inteirão ainda e só tava com essa batida aí na frente já vi que aí no Brasil tipo assim caminhão tombado os caras arrumam ele deixa ele nos trinques consegue ainda deixar o caminhão filézão ainda pra rodar aí uma merdinha dessa daí ó olha o que que virou o bicho isso aqui é um chante velho né daqueles pra puxar carreta pra fazer só o mexer nas carretas né também tá aí abandonado completamente abandonado que seria o tipo um rebocador né é o que tem até um ventiladorzinho lá dentro legal trabalha dentro dos pátios e fica só rebocando carreta pra lá e pra cá né chama de tag shant ou shant ou só shant né tag ou tag shant tá aí o vorverão aí ó completamente depenado dá dó sinceramente dá dó os bexigas ali tá tudo boa vamos ver se eu volto lá pode lá quantos de vocês acham que um caminhão desse aqui agora já tá agora tá bem pior né quando eu tô filmando já tá bem pior já porque já tirava muita coisa mas ele tava normalzão com as rodas tudo né não normal igual o meu mas tava normalzão né com tudo aí né e tava só com aquela batidinha lá na frente lá quantos de vocês acham que daria pra né com aquela com aquela batida lá daria pra botar ele nos 30 novo pra rodar sem deixar ele ficar desse modo aí ó ele é um caminhão 2010 né isso é um 2010 2011 tanque do adblu dele ó e é daqueles caras aqueles que polia né rodinha lá ó fudido deixei a opinião de vocês e quantos que acha que que daria pra pra arrumar né principalmente quem quem segue o canal aqui é mecânico ou quem conhece bem de mecânica e peça de caminhão pra pra arrumar né esse aqui é o nosso ah o barulho lá que ele tava fazendo né é ele tem que escapamento dele tá com o catalisador completamente blocado né bloqueado e olha aí fez uma solda ali ó acabou de fazer agora isso é semana agora vamos ver se troca esse escapamento né porque ele tá completamente obstruído né não passa mais o ar né aí eles fizeram eles abriram um buraco aqui né aí limparam lá dentro lá né tiraram um pouco da treineira que tinha tamparam de novo né soldaram ali de novo e falou assim ó você trabalha aí até sexta-feira desse jeito aí né falou assim vai só um pouco mais de fumaça ali mas até sexta-feira tá de boa e sexta-feira vamos trocar esse daqui o escapamento todo aquele tubo lá de novo né que o o patrão falou que gastou duzentos e tanto né aquele tubo lá os pneus né e o compressor vai ter que ser trocado porque já foi também né o compressor dele tá ruim pra caralho e vai trocar um monte de coisa aí né isso que é uma imundiça olha o imundiça chegar tinha um escânia preto aqui também mas eles tiraram ele daqui né agora tá só os dois man aí da Alemanha e o escânia era da Holanda vai mais um chegou tardinho hein foi lá não 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 bateu no meio não viado os pneus aí ficou top foi esse aqui que furou? pô fecha a trofisão você tem espaço pra lá de lá caralho ah não tá vendo joga pra lá ó aí oi vai fecha tá cansado hein tá cansado hein da Alemanha a sério sério ó você foi esse caminhão aí tô falando da Alemanha filé filé zera manzão tá top vou tentar manobrar até agora com o diabo desse cara dessa carreta aí dentro amundiça só pra fazer poeira né tá aí galera mais um videozinho com vocês aí é nóis só pra fuder com a minha gripe essa poeira aí borveira lá todo depenado eu vou ficando por aqui clandestino e saio de lá nem direto um videozinho só de bobeira aí só pra bater papo mesmo só pra encher linguiça bora pra casa que amanhã o dia vai ser cumprido vai ser longo se inscreva no canal deixa o seu like compartilha o vídeo com a galera de vocês fecha a minha com essa human alemão beijo na boca segunda de a próxima e fumo